a do vai dar certo vai dar certo é mais uma do dj pedro não sei falar mais nada só vou escutar vai dar certo caralho você que fez essa daí cara eu escutei essa aí eu acho que não vai a vinheta para mim vai dar certo caralho mas todas as músicas tem a vinheta tudo tem essa vez tinha tudo a outra foi bem estrada na época foi a do lk é é do beat autenticado você já vai dar certo caralho você possa sair escutei pra porra dj lk beat autenticado aí só não pensamos que ele foi na época que você produzia do livinho aí ele produzir o livinho pedrinho ele viu o livinho tinha essa vinheta a vida explodiu muito então você não parou de fazer vinheta até hoje é porque assim eu vou no estúdio gravar para os caras aí eu começo a cantar no microfone lá e eu vou falar umas coisas juntos cada um coloca cada momento agora do pedro então então ajudei muito a gente tá ligado aí voltando para ele pô acho que pelo menos uma sorte né mano qualquer coisa vai nada não respondeu aí respondeu aí ele falou não cachorro empresa tá passando um momento meio difícil aí então a gente não quer atrapalhar os artistas a gente prefere deixar vocês aí para tampar com quem você quiser tá ligado obrigado aí foi boa sorte isso não é um adeus pode ser um até logo a gente pode se cruzar pela frente aí entendeu mas é no momento a gente acha melhor você seguir sozinho e procurar outros áreas e fazer isso não sabe já era fiquei tranquilo tá ligado era só isso que eu queria falei ó então falei pô pai obrigado tamo junto sucesso aí se precisar ainda brinquei falei mas vou te pedir uma última coisa eu posso lançar minha música com o pp que eu tava com a música pp engatilhada aí ele falou não pode pô pode lançar as portas estão abertas aí a gente marcha falei obrigado aí eu fui chamei o doutor aí o advogado falar acho que já falou com o rodrigo aí né e tal então é então é isso desejamos sorte sucesso a doutora vai entrar em contato com você a doutora outra doutora vai te mandar o extrato aí você lê assina e manda pra gente pedir de volta tá bom beleza acabou meu vinho aí aí eu também caso assim eu pensei falei aí eu já postei lá para a rapaziada paguei tudo o meu estado dela no meu histórico você falou a vida é feita de ciclos tal e eu venho noticiar vocês que meu segundo a gente acabou hoje e aí muita gente já começou a colocar aí tá louco o que aconteceu 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 que essa empresa do cara já fez com vocês filho da aí eu falei mano não é assim né mano só tá falando falando essas besteiras cara não fizeram a oportunidade errada mandar embora não quero mais meu trampo acabou eu vou fazer um vídeo falando disso mano só para postar só para o pessoal ver e agora é uma ideia e as pessoas não não ficaram criando polêmica manda já esse aí tá ligado ele só me mandar embora fazer não quero que vocês ficam manchando a parada aqui que foi da hora e aí eu peguei só que eu tinha um celular o iphone x que é tipo assim a tela dele aqui tava descolada ele tava todo quebrado atrás ele toma para dele que o o áudio já não funciona tá uma bosta é tela já ela ela falsificada já tipo a imagem era podre tá ligado aí eu peguei o o celular da minha mina e fui para o quarto para eu gravar montei lá era bonitinho não deram 7 plus assim mas dá para comer o meu só o meu não funcionou o áudio então para gravar qualquer coisa tinha que colocar o fone só gravar o microfone aí coloquei a câmera lá e comecei a falar mano uma de coisa que eu falei pô rapaziada só vendo disse a vocês aí da g6 e tal foi mandado embora normalzinho mas eu falei um pouquinho para me sentir um pouco chateada né mano porque nós estamos numa época meio complicada né ninguém me perguntou se eu tô passando fome ninguém perguntou se eu tô trabalhando se eu preciso de alguma coisa só mandar embora né mano eu fui um cara sempre ajudei muita empresa vestir a camisa da empresa para caralho sempre fiz de tudo que eu pude ou mas é isso rapaziada que fizeram mano postaram não sei o que fizeram aí não sei qual foi o sentido mas postaram e eu vi todo mundo assim é e aí mc kevin mc kevin sou seu fã sou seu fã não sou fã você quer me sequer eu falei mano postar meu número na internet aí falaram que eu não quero e rapaziada pelo amor de deus para amanhã uso meu celular para trabalhar mano não vocês estão fazendo não sei o que e nisso uma pessoa já começou a responder no instagram falando assim mano foi o ruivo o rio postou o seu o seu número falando que era do kevin mas aí tá porque o rio postou meu nome falando que é e eu não vou dar certeza mas a minha conversa com o rodrigo foi parar no ruivo e foi e a conversa era assim era print de print e eu do lado esquerdo ou seja eu mandando mensagem para aquele para aquele número então só pode ser o rodrigo só pode ser celular dele ou ele tirou print mandou os cara aqui o celular dele ou o celular dele tem outra pessoa que também tem acesso no whatsapp dele não sei mas vou lá mas esse aí que aconteceu o kevin já tinha noticiado que ele ia sair da jr6 um dia antes eu chamei o kevin falei aí qual foi você vai sair mesmo pá aí ele falou vou mano eu tô resolvendo meu destrato lá vou seguir sozinho vou montar a produtora Zinha lá e vou meter em marcha então mano boa sorte gente eu quero ser você estando feliz eu também tô se precisar de mim aí estamos junto no dia seguinte eles mandaram embora eu chamei ele é caralho viado aí eu falando essa saída onde os cara me mandou embora hoje ele tirou o print postou e marcou falou tipo assim a pai agradeço agradeça a Deus sair para um livramento e é a melhor coisa que aconteceu aí começou muita gente já já me seguia ele já comeu aí ele já chute o pão na barraca ele já marcou no vídeo ela falou é porque o moleque que agora não tá com força na empresa vocês faz isso com o cara manda os cara cara embora um dia com o outro você não fala nada não pergunta tá bem agora meu destrato meu destato está aí dois meses a me mandar eu mesmo me manda não sei o que aí o ruivo chupetão foi e mandou o kevin você é muito ingrato que eu quero falar vai tomar no meio do seu cúmulo aí o que que eu fiz postou aquele print meu mas ele pensou eu não sei se ele pensou se falaram para ele mandar para ele então só logo já mandar ou já mandaram para ele na intenção o impostor é que é ser mãe grata fala para caralho xinga já e se você tava hoje lá falando implorando para o rodrigo te dar atenção e era o seu brinde seu brinde e não era do que quando eu descobri que era o ruivo já peguei meu histórico falei o ruivo seu cuzão do caralho você fez isso você postou o meu meu número e falou que era do kevin mano você é louco seu chupetão você é uma chupeta do rodrigo do cara ainda vai dar uma coisa que eu falei que não comentou se o rodrigo entra numa piscina você se afoga porque você vai estar lá embaixo mamãe ele é um chupetão olha o que você fez assim para você lá tá travado não consigo trabalhar eu trabalho no celular e agora caralho você arrastou o início bagulho já causou uma uma repercussão é 10 celular novo não ganha o celular novo o que eu quero dizer o que vem porque eu sei é porque aí o kevin foi e eu falei para ele falei puta cuzão caralho esse bagulho está me envolveu ele falou que era meu número mano bagulho meu celular aqui tá com três mensagens no whatsapp travou meu celular e agora perdi um dia de trampo aí o kevin foi começou a postar tudo que mandava ele postava eu vi tá vendo aí ó o ruivo ainda arrastou postou o número do moleque seu mentiroso falou que era eu ele disse um de te desmascarou saiu como assim a chaveira de mascara de erro porque eu erro e falou que era o kevin e eu falei não é o que é isso aí eu falei no youtube polêmica desmascara de ruivo e pá aí o que me falou que tinha que dar um quente que dá um celular novo para ele era o viúva negra lá que ele que causou isso aí tudo é rapaziada vamos ajudar o cachorreiro aí vamos fazer uma vaquinha e vamos comprar um celular novo para ele aí que foi fez uma vaquinha lá começaram a mandar onde o pessoal manda tipo cinco centavos e tentando começar a mandar um dinheiro lá não deu quase nada assim mas o que ele mandou 300 reais e pum e aí nisso aconteceu isso acho que a loja fio então contato quer falar eu mando um celular novo para ele lá só divulga aí ele já postou o vídeo já arrumei aí tá vendo ó pronto pronto não precisa descarar para nada cachorreira já arrumei o celular novo ver para você ó iphone 12 plus vai dar para você postar tudo esquece aí eu já postei para ele nem buscar ele falou não já vou mandar o motorbike entregar porque daí de São Paulo aí o cara foi entregou a noite para mim é um xr todo mundo fica aí eu posso eu posso lá no espelho os cara fala e aí cadê o iphone 12 que eu quero de Deus já vendeu não gente não foi um 12 então xm foi para ganhar para aumentar eu postei o vídeo fosse os cinco já estava bem eu fiz o vídeo já postei no que eu postei nem então então eu postei já antes de acontecer tudo isso entendi aí começou a dar uma repercussão para caralho só que aí meu vídeo começou a aparecer para lá que não pesquisar muita gente já começou a ver como só me conhecendo com essas identificar então muita gente se identificou é muita gente mandou mensagem por aí mano não te conhecia antes mesmo que eu tô começando a acompanhar o funk de agora me identifiquei com o que aconteceu a sua história que eu bagulho achei foda o que eles fizeram com você é bom para você tô com você para caralho eu ganhei piquei 30 mil seguidores em um dia esse meu vídeo aqui já tá com quase um milhão de acessos no meu Instagram e aí eu aproveitei já o hype já 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 voltei com o meu canal já lancei a música o pp que eu tava falando se lançou no seu já lancei no meu bagulho já bateu tipo o canal dava tipo 200 visualização a a música do vídeo tá com 23 mil acessos tá em vários canais saiu bem seguidor para caralho a minha minha história tipo de mil visualizações no Instagram é uma bosta né mano você tem que dar um sabe não quero agora não só o funk se você não tá no momento não você acha que vai tá querendo nós vamos lá vamos lá vamos lá a minha história bateu 210 mil visualizações caramba a principal assim coisa para caralho minha história de 1500 quando eu ia acertar um bagulho hoje tá com 10 12 15 mil tá ligado consegui já consegui ajudar várias pessoas porque eu já pensei mano eu sou assim então eu já pensei falei mano eu vou ajudar um pessoal eu já que peguei um outro Instagram que eu tinha eu tenho outro Instagram vai deixar vazar nada aí pelo amor de Deus que a câmera pega não aqui ó peguei esse meu outro Instagram que esse Instagram que o meu Instagram tava tão ruim uma época eu criei um outro que eu ia usar esse eu desativar aquele que é verificado eu ia criar um novo eu peguei esse Instagram com dois mil seguidores aí eu falei rapaziada vou usar Instagram para divulgar vocês aproveitar o hype aqui então quem tiver música quem tiver loja manda lá que eu vou divulgar e aí eu eu mesmo subir mais 1.300 seguidores tá ligado eu vou pegar com dois mil aí eu peguei esse Instagram comecei a divulgar rapaziada musica divulgar os artigos e divulgar as lojas tá ligado e eu comecei a aproveitar o hype para o bagulho então hoje meio que deu uma hypada no público aumentou eu já posso umas paradas tudo é um novo começo de certa forma mas é uma questão seguinte é um novo começo mas já de um moleque que é juvenil a chamar que já passou por vários bagulho eu tenho que já sabe o que é onde não é o que já aproveitei já fazendo várias várias prédios já posto aí um dia eu eu acordei mano e aí eu já acordei passei eu fiquei muito feliz com tudo aconteceu pela repercussão eu ganho hoje eu ganho celular novo você não tem só começou viciado em celular todo mundo só de eu ganhar esse ano novo aqui minha vida já mudou já fiquei feliz aço de eu jogava câmera em mim assim o bonitão falava caralho que foda e meu sorriso veio daqui aqui fiquei três dias aí eu acordei cedo um dia para já vou mandar logo postar um um vídeozinho lá já uma mensagem da hora já pesquisei uma mensagem bonita já postei mano barulho já do 50 mil visualizações rios né aí eu vou começar a passar todo dia então todo dia os cara manda mensagem e eu respondo todos todos os meus direitos todos todos os meus dias eu respondi eu respondi mais de 1500 mensagens eu demorei uma semana para responder uma palminha e valeu mas respondi para muita gente que eu tava lá mas respondi tudo mais se eu respondo todo mundo então assim eu aproveitei o hype para dar uma alavancada na minha carreira para lançar umas paradas você não pensei nada tipo assim trabalhar e falar com locução os bagulho que certa forma vida você é criativo mas é fudida né a tempo